Olha só pessoal, antes de começar esse vídeo, um aviso muito importante a todos vocês. A gente, de um dia desse pra cá, a gente esteve pensando, analisando e chegou a conclusão que essa casa de Marcelo aqui será a última campanha que a gente lança para fazer casa. Para fazer casa, essa daqui é a última casa que a gente vamos estar fazendo. Vamos terminar essa casa aqui e vamos encerrar esse negócio de campanha para fazer casa. Nem para minha mãe, que ela já tem a casa dela, nem para minha mãe, a gente não vamos fazer mais. Porque é muito trabalhoso, é uma coisa muito dificultosa e psicologicamente falando, é muito problema. Muito problema emocional. O reconhecimento é pouco. Enfim, a gente não ganha muita coisa com isso, a não ser perder. Só perde. A gente, estamos chegando aqui a uma conclusão, depois de analisar dos, digamos assim, do último mês para cá. Que a melhor parte é você seguir com o canal, mas não fazendo esse negócio de campanha. Seguir com o canal, apresentando outras coisas. Então, essa casa de Marcelo aqui, será a última casa que a gente faz na campanha. O canal vai seguir, mas mostrando outras coisas. Se vocês quiserem seguir comigo, a gente estamos juntos. Se não quiserem, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Não vai fazer, ok, se aparecer alguma coisa específica, uma coisa extraordinária, uma coisa, enfim, um ponto fora da curva, talvez a gente faça. Mas não se dedicar 100% à campanha que nem a gente vinha fazendo. Vinha fazendo, né? Vinha se dedicando. Não vamos fazer isso mais. Última casa feita pelo canal, nem nessas coisas, é essa de Marcelo aqui. Por isso, peço para vocês engajar e abraçar essa causa para que ele termine logo e se livrar disso logo, pessoal. Porque é muito problema, muito problema, psicologicamente falando. Na live, que a gente vai fazer em breve, a gente vai explicar direitinho tudo o que vem acontecendo. Então, não sai do canal, nem nessas coisas. Que vai ter muitas, digamos assim, muitas coisas ocultas que a gente vamos estar revelando para vocês. Eu sei que é muito difícil você fazer esse tipo de trabalho, muito mesmo difícil. Não é com vocês não, inscrito não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Nem Nossas Coisas. Mais uma vez aqui em Marcelo, no povoado com ralhinho, em Caturité. Mais uma vez aqui na obra dele, para mostrar para vocês, que as coisas por aqui estão paradas. É isso. Como assim, Nem Nenê? Está tudo parado? Tudo parado. Quase tudo. Opa, cuidado Marcelo, derrubaram aqui as telhas para não quebrar, Alpia. Olha só. As telhas, o telhado já está aqui, como eu mostrei aí nos vídeos anterior. Mas, seu Daca, o pedreiro que levantou aqui, como ele tinha dado uma paradinha ali, aí ele pegou uma cerâmica, um bico para fazer. E ele não terminou esse bico ainda. E Vonaldo, pedreiro capoeirista lá de Arueira, também estava com bico e não conseguiu terminar. Ele falou que termina hoje e amanhã vai estar disponível. Esses são os dois pedreiros que trabalham para a gente, que estão fazendo um bico para o fora, pessoal. Já que o nosso serviço aqui não é aquele serviço fixo, garantido. Então, geralmente eles trabalham para a gente e pegam outros bicos para o fora. E isso é normal. Mas, para não parar de ver, enquanto isso, Marcelo está por aqui e Maxwell está batendo. Eu falei, Marcelo, já que não tem empreendedor, aproveita e vai socando. Porque tem que bater de qualquer maneira. Tu já bateu o quarto, o banheiro, foi, Marcelo? Esse banheiro aí. Esse aqui, olha. Tu bateu o banheiro. Esse aqui eu bati e o terraço. Aí agora eu estou na sala aqui. Bateu esse quarto aqui. Socou, pessoal. Olha como baixou. Não baixou muito? Baixou, hein? Aí quando acaba der outra tomadinha de pista raicina e der outra pancada, ele vai baixar mais, né? Baixa mais, é. Ele vai levar água. Isso. Aí, enquanto não vem o pedreiro, pessoal, a gente, ele vai batendo e ele também vai fazer aqui o restante. Porque faltou aqui uma fiada aqui, ó. Essas paredes. E essa empeninha aqui na frente? É. A empenazinha ali. Faltou algumas coisas por aqui. Aí ele vai fazendo aqui o que ele consegue fazer. Maxwell vai fazer ali um pouco de massa. pra ele ir fazendo algumas coisas por aqui. O pedreiro vir. A gente vai fazer essa coluna que está faltando, né? Essa coluna aí que está faltando. E essa cintaçãozinha aqui, ó. Medir serviço. Medir serviço. Ele faz isso aqui. Enquanto isso, ele vai batendo por aqui. A gente vai agradecendo a vocês que estão colaborando, que estão ajudando. Que estão participando. Para que as coisas aconteçam aqui e lá em Seu Dé. Agora eu pedi também, se vocês puderem, dar uma forcinha lá em Seu Cláudio. Pra gente terminar em Seu Cláudio. Porque em Seu Cláudio, pessoal, está parado de vez. Não tem nenhum recurso pra Seu Cláudio. Pra Seu Dé, graças a Deus, chegou mais um recurso. Vai dar pra mandar o pedreiro pra lá. O que está faltando é pedreiro, né? Nós estamos com dois pedreiros. Aí uma hora vai pra lá, outra hora vai pra cá. Está faltando pedreiro. E, enfim. E lá em Seu Dé, chegou umas ajudinhas. Dá pra trabalhar uns três dias, quatro dias por lá. Aí dá pra adiantar bastante. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando aqui. Estão ajudando lá em Seu Dé. Agora está faltando uma participaçãozinha de vocês. Lá em Seu Cláudio. Pra gente dar continuidade ali na varandinha Seu Cláudio. E a gente terminou a escada. Vocês viram, né? A escada ficou ok. Mas a área de serviço, né? A área de serviço. A gente conseguiu levantar. Mas está faltando cobrir. Está faltando embossar. Fazer o piso. Enfim. Está faltando terminar a área de serviço de Seu Dé. Seu Cláudio, aliás. Seu Cláudio, viu? E Seu Dé também está faltando. Mas, graças a Deus, chegou um recurso lá pra Seu Dé. Pra gente continuar. Compramos o tanque. A lavanderia de roupa, né? Pra Seu Dé. Chique no último. Linda. E eu vi um enxurralho de gente. Nenê, a pia está no lugar errado. Realmente está no lugar errado, pessoal. Mas eu falei em vários vídeos. Vocês podem prestar atenção. Quando, antes de levantar a pia. Aliás, a varandinha. A área de serviço. Eu falo. Aqui vai ser a lavanderia de roupa. E aqui vai ser a pia de lavar louça. Vocês podem ver nos vídeos aí. Eu falo o contrário. Só que o Pedro Ivonato colocou ali. Mas dá pra mudar ainda. Porque no dia que ele levantou, eu não estava lá. Mas no meu vídeo, eu sempre explicava. Que ali, onde está a pia. É a lavanderia de roupa. Pode prestar atenção no meu vídeo. E mais pra cá, perto do fogão. Aí sim, é a pia de lavar louça. Que tem mais lógica, pessoal. A pia de lavar louça, mais perto do fogão. E aí, quando você sai da panela suja do fogão. Já põe em cima da pia pra lavar louça. Mas ali, como não está fixada, pessoal. Ali está só colocada em cima. Dá pra mudar, viu. Porque ali não tem nada fixado, não. Está só colocada em cima mesmo. Agora, o que vai fixando mesmo é o aterro aqui. Conforme vai batendo aqui. Só que até é um serviço pesado, mas tem que ir devagar. Bata um pouco. Aí descansa. Ele já bateu aqui. Essa varandinha de chegada aqui. O terraço, que o pessoal fala. E por aí vai. Vai batendo devagarzinho. Bem devagarzinho. Que uma hora chegamos lá. Agradecer a todos vocês que estão participando. A todos vocês que estão colaborando. E Deus abençoe a cada um de vocês. Sobre o telhado, Marcelo. Sobre o telhado. Os pedreiros, por exemplo. Os pedreiros daqui são exigentes, né. Todos nós sabemos que eles são exigentes. E eles não gostam de muita gente, não. E o Ronaldo mesmo falou. Por exemplo, o Ronaldo, quando foi lá em seu cló, tinha um bocado de gente, ele foi embora. Então, os pedreiros não gostam de muita gente, não. Eles gostam de trabalhar sozinho, no máximo, dois pedreiros. Porque se ficar muita gente só conversando e atrapalhando, vai colocar o telhado em cima. Dois pedreiros. Que três ajudantes é o suficiente para terminar num dia. Todos os telhados, a gente, todos, quer dizer, todos não. Alguns levou dois dias, mas a maioria terminou num dia. A maioria. Não só falou nas coisas. E a casa de TT? O senhor não falou na live. Na casa de TT? Sim. Sobre o quê? Porque foi dez casas e a reforma. Mas não teve a casa de TT também. Mas, rapaz, então... Então... Foi 11. O Max, eu mando fazer a senhora. A casa de TT eu não falei não na live? Falou não. Ah, então deu errado, então. Minhas contagens. Nos Páus Brancos foram cinco casas, né. Realmente, foi cinco casas nos Páus Brancos. Eu esqueci de TT. Desculpa, TT. Olha só. Mas é isso. Então, são... Mas é 20 casas mesmo. 21 com essa daqui. É. 20 casas mesmo, pessoal. 21 com essa daqui. E eu não contei se o Arnaldo sumé, não? Também não. Ah, pessoal. Como assim? Como assim? Depois vamos contar mais direitinho. Em outra live, pessoal. Em outra live aqui, vamos contar mais direitinho. Então é isso. Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente leva muita gente, a gente levou um monte de gente lá pra Dona Marisocorro uma vez, pra fazer o embolso. Acabou que um negócio lá saindo errado. A gente... Como o pessoal tava indo de graça, a gente nem pôde falar nada, né. Mas ficou errado um negócio lá. Tanto assim, ó. De embolso. Teve que botar depois. Tanto assim, de embolso. Mas como não teve... É porque... Não tinha... Aqui ninguém teve... Aperreio. E o que foi que foi embora? O Seu Daca. Seu Daca é trabalhador. Então... O serviço só precisa controle. Não precisa nem de muita gente, nem de aperreio. Não precisa nem de muita gente. Lá em Seu Daca mesmo. Lá em Seu Daca, foi a casa mais rápida, eu acho que a gente fez. Depois da mulher, né. Porque quando a mulher tava... A mulher de São Paulo... A Batei? Hã? A Céia fica batida, né? Fica. Quando a mulher de São Paulo tava, ela era diferente, pessoal. Porque como ela ajudava, a gente colocava dois, três pedreiros. Então... Mas depois que ela saiu, aí ficou no coletivo. Ou seja, as campanhas ficam no coletivo. Ou seja, você ia... Conseguindo dinheiro... Juntando de todo mundo, né. O dinheiro de todo mundo. Enfim, juntava aquele dinheiro e colocava as pessoas... E coloca, né. As pessoas pra trabalhar. Lá em Seu Daca, depois da mulher de São Paulo, lá em Seu Daca, foi a obra mais rápida que a gente fez. E não... Lá não teve ninguém, não. Foi só... E o Ronaldo, viu? Foi o Ivan. O Ivan que levantou sozinho e terminou. Ah, no dia do piso. No dia do piso ele levou. Foi. No dia do piso ele levou algumas pessoas. Pra ser justo. Realmente. No dia do piso, pessoal. Mas o restante... A gente conseguimos... Fazer... 21 a casa já com essa já. Posso dizer que essa daqui já tá feita. Porque... Já tá coberta. Essa daqui já tá coberta, né. Tudo. O que o material já tá aí. O material tá aí. Então posso dizer que essa daqui tá coberta, pessoal. O que o material já tá aí. O difícil era comprar o material. Vocês já... Ajudaram. Passiparam. Então agora não tem... Não tem mais casa descoberta, não. Temos casa coberta. Tá tudo por aí, ó. Muito obrigado a todos vocês que vêm participando, que vêm ajudando. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. O material tá aqui, ó. Tá vendo? E detalhe. Essa... Essa... Essa casa de Marcelo vai ficar um telhado... Super. Super resistente. Por quê? É um telhado onde vai ter... As linhas... Foram linhas... 3x5, Marcelo. E vai ter 3 linhas em cada vão. Cara, vai ficar... Você pode colocar aquelas telhas romanas. Que não... Que não empena. Vai ficar um telhado tão resistente que você pode colocar aquelas telhas romanas. Sabe aquela grossona? Eu sei. Aquela grossona é uma telha mais pesada. As maduras tem que ser mais resistentes. É. Esse teu telhado aqui. Aguenta até... Vai aguentar até aquelas telhas. Vai aguentar, sim. Porque vai ficar... Vai... Cada vão desse daqui, pessoal. Vai 3... É, vai... Vai 3 linhas. Cadê? Olha só. Cada vão desse daqui, ó. Foi feito. Bem feito. Vai 3 linhas. Vai ficar bem seguro. Telhado. Não vai empenar, não. Subimos uma casa com material bom. A dosagem do cimento tá boa. Né? Agora uma casa que nem essa de Marcelo aqui, ó. Logicamente que tá longe ainda. Precisamos... Precisamos... Como se diz a história? Precisamos ir por etapa, né? Vamos jogar a telha em cima. A telha tá aí. Vamos embaçar, rebocar, né? Fazer o piso grosso. Por que eu falei fazer o piso grosso? Porque... Os planos, Marcelo. Os planos é colocar cerâmica nessa casa. Será que a gente vai conseguir? Aproveitar que tem cerâmica na promoção. Tem cerâmica aí de 18 reais, rapaz. O metro. Nunca teve, não. Quer dizer... Pelo menos quando eu comprei naquela época. Era 25. 28. 30. Então os planos, Marcelo, é colocar cerâmica aqui. Ele mudou de muito, né? Quem ia morar na casa de Itapia, tem uma bênção dessa. Aí vocês já estão fazendo um negócio chique desse. Porque é o seguinte, pessoal. Essa casa aqui, ela não é na roça. Ela é no povoado, tá vendo? Ela é no povoado. Ela é no povoado. E geralmente as casas de sítio, de povoado. Aliás, sítio não. De cidade, de povoado. Elas casas mais... Mais bem acabadas, digamos assim. Com cerâmica. Entendeu? Difícil você... O que é, Marcelo? Difícil você encontrar um... Casas no povoado com piso queimado. A maioria é com cerâmica. Então por isso a gente tem o plano, pessoal. De colocar cerâmica na casa de Marcelo. A gente tem o plano. De colocar cerâmica. Ele nem vai gastar muito. Eu acho que nem muito, pessoal. A gente conseguiu comprar o telhado. Não gasta nem 5 mil, não. Ele deve gastar uns 3 mil reais aqui na cerâmica. Uns 3 mil reais. Então, pessoal. A gente tem o plano de colocar cerâmica na casa de Marcelo. Tem um colega lá, da Itália lá. Ele falou que vai ajudar. Se ele ajudar, a gente compra cerâmica. Mas primeiro a gente tem que pensar em finalizar a casa. Emborsar. O embolso é o seguinte. Gasta-se muito a mão de obra no embolso. Gasta-se muito a mão de obra. Tem a parte elétrica. Tem a parte de acabamento que gasta muito. Mas a gente vai fazer o que? Vamos deixar no grosso. Para a gente tentar, com a ajuda de todos vocês, colocar cerâmica nessa casa. Olha só aquele montão desse material que a gente chama aqui de maçã. Aquele dali é a areia. Uma areia média que é para piso. É para encher coluna. Vocês lembram o montão aqui? Que foi 13 metros. Olha só o que tem. Marcelo vai o seguinte. Marcelo vai fazendo ali. Vai fazendo, como diz a história, vai fazendo o que der. O que der para fazer, ele vai fazendo. O importante é que ele fazia alguma coisa aqui, para não ficar 100% parado. E a gente estamos precisando aqui de um pedreiro. O Marcelo vai começar a trabalhar com massa por aqui, pessoal. Quando não tem o pedreiro, o Marcelo se vira nos 30, como se diz. E é isso. As coisas por aqui em Marcelo, na obra do Marcelo. Está mais devagar, mas, digamos assim, por uma força maior, né? Mas, logo, logo, o pedreiro vai estar aqui de volta aqui. Com todo o gás, com toda a vontade, pessoal. Todo o gás e com toda a vontade. E é isso. A gente espera terminar essa casa de Marcelo logo, logo. Vou mostrar a casa de Marcelo daqui, ó. Olha só. Está vendo? Vai ficar bacana, pessoal. Bacana, bacana mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão participando, que estão colaborando, que estão nos ajudando de alguma forma. Aqui em Marcelo está indo muito rápido. Obrigado. Menos de um mês de campanha, já estamos com a casa aí, quase coberta. O material está aí. Quase coberta mesmo. Só temos a agradecer a vocês. Olha essa parte aqui. Obrigado a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês mesmo. Marcelo vai fazer algumas coisinhas por aqui. O que ele vai... O que ele sabe, né? E o que ele vai conseguindo fazer aqui. Conseguindo fazer aqui mais as crianças. Mais os filhos, né? E... E as coisas continuam andando, né? Não para de vez, né? Fez uma massa aqui. E tudo mais. Show de bola? Muito obrigado. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus pague. Deus ilumine vocês. É, Marcelo subiu agora na virga aí, ó. Está segura aí, Marcelo? Não está com medo dela cair, não? Não está nada. Está segura? Está segura. Está com essa aqui dela. Leveu a cabeça que ela está segura. Vai, pensa só. É. Maxwell não sobe, não. Sobe, Maxwell. Sobe, não? Não. Rapaz. Marcelo não tem medo, não, aí. Aí, sim, mano. Tira nessa tábua aí para fazer essa parede aqui, ó.